A tecnologia vai chegar ao pequeno produtor rural. Essa é uma das propostas de um acordo de cooperação técnica que prevê a instalação da Câmara Agro 4.0. O objetivo é começar essa ampliação da conectividade pela região nordeste. A Câmara Agro 4.0 vai reunir representantes do Ministério da Agricultura e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, além de pesquisadores, associações e empresas do setor agropecuário no país. Segundo o ministro Marcos Pontes, serão desenvolvidas ações em diversas frentes. A mais importante será a ampliação da conectividade nas áreas rurais. Essa Câmara estabelece certas diretrizes e áreas de atuação. E à medida que essa Câmara trabalha, vão ser estabelecidos os projetos específicos e as metas para cada um dos projetos. Nessa primeira fase, o governo federal deve investir mais de 80 milhões de reais e vai começar na região nordeste. Além de aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro. A ideia é levar tecnologia ao pequeno produtor rural. São esses que a gente quer levar a tecnologia e colocá-los na roda produtiva. Porque hoje tem muita coisa feita lá, coisas que podem dar certo, mas que precisam de apoio, de suporte. De acordo com o secretário de Empreendedorismo e Inovação da MCTIC, Paulo Alvim, a Câmara Agro 4.0 faz parte do Plano Nacional de Internet das Coisas. Hoje você já tem um esforço significativo feito pelo setor privado, no sentido de equipamentos que já estão incorporando a IoT embarcado, mas que muitas vezes não permite chegar ao pequeno produtor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.